O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Hoje nada mais dá menos do que reaproveitar a outra perna daquela calça. Lembra desse aqui? Que foi o vídeo passado de terça-feira? Então, gente, vou continuar a usar esse jeans usado pra ter uma outra ideia. Isso mesmo! Vocês viram que aproveitaram o meu molde, não foi? Quem comprou o meu molde já pode fazer outra sandalinha aproveitando a calça aí que tem em casa. Isso mesmo! Então, com todas as ideias que eu tive, né? Vocês estão lembrados. Vou reativar a memória de vocês, hein? Lembra desse? Coração e livro, não foi? Desusado. Lembra desse? Tudo trançado. Desusado. Lembra desse? Também. Desusado. Tá vendo? Tudo em hexáconos. Lembra desse? Ah! Aqui eu já botei o frufru do lado, né? Ilusão. Tudo isso, gente, tem em vídeo. Espera aí. Caiu um no chão. E esse aqui, ó. Foi o primeiro que eu fiz. Vocês estão lembrados? Estão? Então, hoje eu vou continuar com o Diz. Tive uma ideia aqui e vou mostrar pra você. Você quer ver como é que ficou a minha nova ideia do Diz? Reaproveite sua calça. Venha pro ateliê Cláudia Velasco. Estou te aguardando, hein? Vem. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco apresentando pra mais um passo a passo. Ok, turma. Lembra desse passo a passo aqui, não é? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse passo a passo aqui. Só que aqui não vai ser uma sandália. Vai ser uma surpresa pra vocês. Já cortei os quadrados. Esses quadrados tem 12 por 12. São 24 quadrados. Tá? Pra ficar esse tamanho aqui, ó. Depois de todos eles unidos. Como é que eu vou fazer isso? Isso é patchwork, gente. Gente, nós vamos juntar primeiro fileira por fileira. Depois nós vamos juntar colunas por colunas. Tá? Ó, primeiro eu vou fazer assim, ó. Direito com direito. Esse aqui não é bem o direito, né, gente? Porque esse aqui é o lado avesso do tecido. Como eu só tenho uma calça e dois pedacinhos de outras calças, então o que eu fiz? Eu fiz o verso da calça ser uma cor. Tá bom? Isso eu inventei aqui agora. Nessa aqui e nessa aqui, eu também, ó. Tá vendo? Esse aqui é o verso da calça. Tá? Se não, vou emendar o mesmo tecido com o mesmo tecido, não vai ter graça, né? Então, vamos lá, ó. Direito com direito. Direito com direito. E direito... Direito com direito. Supostamente é o direito, né, gente? Ó. Depois que eu emendar assim todas essas fileiras, aí eu vou emendar as colunas. Tá bom? Pronto, gente. Já emendei um lado com o outro, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essas costuras no ferro, tá? Abre aqui, ó. E você passa o ferro quente aqui pra poder abrir. Tá bom? Depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Juntar uma coluna com a outra. Como é que eu faço isso, ó? Direito com direito. Ó. Um em cima do outro. Eu vou pegar aqui, ó. Costura com a costura, né? Isso aqui vai estar aberto aqui, né? Porque eu bati o ferro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o alfinete do lado de cá e ele tem que sair no meio do lado de cá. Ó. Isso é bem no meio mesmo, hein, gente? Pra uma costura ficar certinha com a outra. Fez isso? Passa pro outro, ó. Aqui, ó. Costura aberta. Aqui a costura não tá aberta, né? Então, tá dificultando um pouco. Mas eu vou ali batendo o ferro, ó. Então, lado direito, ó. Com direito. Juntou as costuras. Passou. Ó. O alfinete. Isso significa que elas vão ficar certinhas. Você vai fazer isso em todas as colunas. Vai pegar uma coluna e colar aqui. Assim. E vai passar um pezinho de máquina. Difícil, gente? Moleza, né? Muita moleza. Ó. Tá? Aí ficou certinho, ó. Ó. Depois que você costurar, a costura vai bater com a outra costura. Tá certo? Então, você vai fazer isso até terminar. Acabou esse aqui, de juntar esse. Você vem com o outro aqui, ó. E junta. Juntou esse. Vem o outro aqui, ó. E junta. E assim, ó. Sucessivamente. Ó. Direito com direito, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês como é que vai ficar depois da costura toda aberta. Tá bom? Depois que você fizer isso, tem que bater a costura de novo. Aí, turma. Abrir as costuras todas no ferro. Se você não abrir, fica embolado, tá? Então, abrir todas as costuras. Peguei a manta. Essa é a manta R1. Ela só tem cola de um lado. Como é que eu sei? Porque um lado é poroso e o outro é felpudo. Parece um algodão. Se fosse R2, os dois lados seriam iguais. Porosos. Tá? Bem ásperos. Como é que você faz pra colocar a manta? Gente, não tem bicho de sete cabeças. Ferro quente. Você vai demorar. Conta de 1 até 10 se você quiser. Aí anda. Tá? Conta de 1 até 10 e anda. É assim, ó. Não é assim, gente. Se vocês fizerem assim, eu vou bater em vocês. Tá bom? Por quê? Porque se você fizer assim, você não tá passando nem nada. Você tá alisando o tecido. Quer fazer carinho? Então, faz assim. Tá bom? Então, ó. Você tem que parar e deixar. Corte sempre a manta um pouco maior. Tá? Porque quando você passa, normalmente estica um pouco. Então, não corte do tamanho. Corte sempre um pouquinho maior. Tá? Colei a manta. O que eu vou fazer aqui, gente? Quem quiser, isso já tá pronto. É um tapete quadrado. Tá? Aqui eu fiz um formato de sandália. Olha. Olha o tamanho que ficou a sandália. Tá? Não vou fazer isso. Aqui vai ser um quadrado mesmo. Eu tô fazendo uma... Um cantinho do café. Aqui. No meu novo ateliê. Então, eu vou fazer um tapete direcionado ao cantinho do café. Esse tapete pode ser usado na cozinha, em qualquer lugar. Na entrada, na pia, na frente do fogão. Tá? Em qualquer lugar. Por quê? Porque ele vai reportar a um joguinho de café. Olha só. Eu fiz o bule, ó. O bule, a xícara. Tá vendo? Ó. O bule, a xícara. Que eu vou fazer um pet aplique. Aqui. Tá? Inclinando assim e colocando café. Já coloquei todas as linhas, tá? Dei 4 em 4 centímetros. Agora, vou pra máquina e passar a máquina com o ponto reto em cima disso aqui. Qual a cor que eu vou usar aqui? Azul, gente. Então, outra cor que eu vou usar aqui? Esse é azul. Tá? Então, vou fazer isso e já mostro pra vocês, ó. Como é que vai ficar. Tá bom? Então, vou colocar, gente. Ó. Vou colocar assim, inclinado. Esse aqui eu não coloquei. Porque eu vou passar a cola comum. Tá? Quem quiser usar cola em bastão também pode. Mas eu uso essa cola aqui. Cola pano. Tá? Com aqui, ó. O bule inclinado. Gente, isso aqui é olhômetro, tá? Não tem medida, não. Esse aqui também vou colocar com cola. É muito pequenininha essas peças? Então, não dá. Depois que eu fixar isso aqui, gente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto em volta, porque isso aqui desfia. Tá? Vocês podem fazer um ponto caseado, um ponto de bordado, um ponto de zigue-zague. Tá? Pra vocês fixarem isso aqui. Ok? E aqui, tá? Vou colocar uma fumacinha aqui, ó. Esse aqui é o meu protótipo de fumacinha. Tá? Eu vou fazer aqui. Vou desenhar aqui. E vou passar um ponto aqui, fazendo essa curvatura aqui. Tá? Esse aqui é o meu monte. Ah! Quem merece, né? Vendo cada coisa. Já fiz um quilte aqui embaixo. Eu fiz um quilte reto, tá? Ó, pra vocês verem. Tá quiltado. Nem aparece a linha. Só aparece aqui no disclaro mesmo que aparece a linha. Mas a manta tá bem firme, bem segura. Tô pensando se eu vou abaular aqui do lado pra ficar um tapete diferente. Ou se eu vou deixar reto. Tirei aquele excesso de manta. Tá? Acertei aqui na placa. Tirei o excesso de manta. O excesso de manta e o excesso de tecido que tava, né? Porque conforme a gente vai passando o ponto, gente, o tecido... Ainda mais jeans aqui. Aqui tem jeans com lycra, jeans sem lycra. Então, conforme você tem que evitar não ficar puxando. Senão, você sabe que esse jeans com lycra ele vai cedendo. Aí fica uma coisa mais torta pra lá e mais torta pra cá. Então, já acertei aqui. Tá tudo certo. Vou colar aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Tá? Se eu ficar fazendo aqui, esse vídeo vai até a consistina. Turma, olha só. Quem quiser meus moldes, tem meu telefone aqui embaixo. Tá na descrição aqui. Tem meu telefone aqui. Só me passar o zap que eu passo o valor pra vocês. Tá bom? O meu caderno de moldes, que não é mais chamado de caderno de moldes, ele já tá pronto, mas tá indo pra gráfica. Tá bom? Por enquanto, eu tô mandando em folha de papel craft pra vocês. Eu mesma pego, molde, faço, desenho. Então, dá uma trabalheira danada, tá? Por exemplo, esse bule aqui. Olha o tempo que eu vou perder pra desenhar esse bule aqui. A coruja, muitas peças. Então, eu vou tentar ver se esse preço que eu tô cobrando dá pra dar uma reduzida. Mas vamos ver quanto é que a gráfica vai me cobrar por isso, tá? Então, vamos lá. O que que eu colei atrás, gente? Botei papel termocolante, tá? Pra ficar mais fácil de trabalhar, porque são várias peças. Troquei a xícara. Por quê? Porque a xícara, junto com esse preto aqui, ofuscou. Tá? Não tinha uma delimitação aqui. Então, eu troquei. Tá vendo? Eu coloquei o poá, né? Amarelo com o poazinho preto. Aqui, eu vou fazer umas fumacinhas saindo. Já botei aqui. Agora, eu vou fazer um ponto aqui em volta pra segurar tudo isso. Tá bom? Gente, pra vocês tirarem o papel termocolante, ó. É só vocês darem um pique aqui atrás e depois puxar esse branco, ó. Que o papel fica grudado. Tá? Você dá um piquezinho aqui atrás do papel e puxa. Tá? Tá vendo como é que eles falam nesse papel? Ó. Então, eu vou passar o ponto aqui. Não sei se eu vou passar preto ou se eu vou passar amarelo. Tô nessas duas cores. Acho que vai ser o preto mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, isso aqui, ó. É de acordo com a cabeça de vocês, tá? Não tem um... Vai pra cima, vai pra baixo. Se você quiser botar ele reto aqui e botar outras xicrinhas aqui em volta, também pode. Aí vai da cabeça de vocês. Por que vocês não fazem isso e mostram pra mim? Entendeu? É uma boa ideia. Fazem um outro modelo e postam pra mim. Vou adorar mesmo. Pede uma aí, ó. Aqui, gente, não consegui fazer o pontinho em volta do jeito que eu fiz aqui. Por quê? Porque aqui é muito fino. Então, eu fiz um ponto. Se vocês quiserem, vocês podem fazer à mão. Tá? Desenham aqui o formato da alcinha e depois fazem à mão. Tá bom? Aqui também é a mesma coisa, ó. Vocês podem fazer à mão. Fazem o desenho e depois vocês fazem à mão. Tá? Um ponto bem pertinho do outro. Sem problema nenhum. O que vocês acharem difícil, vocês podem fazer à mão, tá? Então, ó. Já fixei. Cortei o tecido, ó. Tá? Maior do que o trabalho que eu tô fazendo. Como essa aqui é a manta R1, não tem cola desse lado. Porque a cola só era desse. Então, eu vou ter que usar a cola. Quem não tiver cola, gente, alfineta. Bem alfinetado. Dá uma passada aqui pra esticar bem, entendeu? Pra ele ficar bem esticado embaixo. E alfineta pra você poder passar o viés e cortar aqui certinho. De preferência, se você quiser, alfineta. Depois vem aqui e passa uma costura aqui em volta dele todo. Pra você se certificar de que tá bem preso. Tá? Por isso que eu gosto da cola. A cola, gente, ó. Espreme e vai. Tá? Eu vou passar aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Eu passei uma vezinha só, mas não ficou bom. Vou dar uma passadinha rápida aqui. Pronto. Dei uma passada aqui, ó. Já tá belezinha aqui. Agora, vamos fixar aqui, ó. Você pode passar a cola aqui ou aqui. Tá? Vou passar a cola aqui, ó. Ó. Agita antes. Cola temporária. Uma distância mais ou menos de 20 centímetros. Não precisa encharcar, gente. Que é só um auxílio. Tá bom? Ó. Agora você vira aqui, ó. Porque você tem que esticar, ó. Sempre do meio pra fora. Ó. Tá? Colou. A partezinha que não colou, você vem. Dá uma chamadinha aqui no jato. Pra ficar bem coladinha. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Pronto. Tem que encharcar, não, gente. Isso aqui, ó. Do meio pra fora. Ó. Pronto. Pronto. Isso. Agora, nós vamos acertar aqui, ó. Cortar esse pedaço aqui de baixo. Gente, quem quiser saber onde é que eu compro esses meus materiais, deixa a mensagem embaixo, tá? Passa pra mim o zap. Ou coloca a mensagem embaixo. O que eu digo é onde eu comprei. Não a loja, porque... Eu não tenho convênio com loja nenhuma, tá? Ó. Acertou aqui, vamos acertar aqui. Do lado de cá. As pessoas veem, chamam isso aqui de tesoura. Isso aqui não é tesoura, gente. Isso aqui é cortador circular. Tá? Nunca corte pra trás, gente. Sempre pra frente. Pra trás você cega a lâmina. Isso aqui que eu tô girando é placa de corte. Tá? Placa de corte. Ó. Parece fácil, né? Mas é. Moleza fazer isso aqui, gente. Isso aqui é só prática. Mais nada. Gente, o certo era eu rodar a mesa, tá? Mas como eu não tenho espaço suficiente, então eu rodo a tábua mesmo na mesa. Pronto. Gente, praticamente terminado. Vou decidir se eu vou fazer uma voltinha aqui ou se eu vou deixar quadrado. Tá? Tô pensando em fazer aqui, ó. Uma curvatura aqui pra ele sair do quadrado. Tô muito quadrada, gente. Tô quadrada demais. E vou colocar o viés. Gente, quem não sabe colocar viés, dá uma olhadinha na minha chamada agora no final que tem lá. Como colocar viés. Ou dá uma olhadinha no card aqui em cima. É só clicar que vai pro vídeo, tá? Pra colocar viés. É isso. Não deixe, gente, de se inscrever, compartilhar, dar like, tá? E minha calculadora, a calculadora fácil de artesanato já está na plataforma. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem, tá bom? E saberem o que ela faz. Vai ajudar vocês a precificar o trabalho de vocês. Ok? Mas o quê? É isso aí. Então, vou fazer isso e já mostro o trabalho pra vocês. Ok? Terminei. Acabei. Mais um passo a passo pra você. Aí, no outro lado da telinha. Isso mesmo. Aquele passo a passinho que eu estava fazendo. Eu acabei. Resolvi abaular a lateral. Então, ficou um pitel. Coisa antiga, né? Mas eu sou antiga, então eu posso falar pitel. Olha só. Vou mandar os beijinhos. Vou mandar os beijinhos agora, tá bom? Cinco beijinhos. Tá bom? Cinco beijinhos. Se vocês quiserem que eu mande seis, sete, oito ou dez beijinhos, vocês coloquem aí embaixo. Cláudia, manda mais beijinhos. Tá mandando muito pouco. É muita gente. Aí eu mando mais beijinhos pra vocês. Tá bom? Mas hoje eu vou mandar só mais cinco, tá? Porque senão fica o tiste. Vamos lá. Beijinho, 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 beijinho. Vamos beijinhos para... Siomara. De Goiânia, Goiás. Beijinho. Pra... Mirna Pimentel. Santos, São Paulo. Pra... Oclã. Olha que nome difícil. Oclã. Ela só disse que é do Maranhão. Não disse qual é a cidade. De repente, é na cidade, cidade, né? Não sei, né? É... Odila de São Manuel, São Paulo. Mais um, né? Mais um, mais um, mais um. A... Ângela. A... Caxambi, Rio de Janeiro. Meu estado. Só mais umzinho, tá bom? A... Daniana. Petrópolis, Rio de Janeiro. Aqui, ó. Do meu lado. Isso mesmo. Então tá mandando os beijinhos de hoje, ó. Beijos, beijos, beijos e beijos. E muito beijos. Com muito amor pra vocês, tá bom? Então, vamos ver se tem novidades. Novidades. Já está nas plataformas. Minha calculadora fácil de artesanato. Quer precificar tudo? Quer colocar precinho? Então, é só você, ó. Acessar o link aqui embaixo. Que vai te mandar pra plataforma. Aonde tem a minha calculadora fácil. Que você vai, ó. Arregaçar a manga. E colocar preço em tudo. Muito fácil. Eu tenho um tutorial meu. Explicando passo a passo. Como você vai manusear a calculadora. A gente que trabalha com tecido. Tem lá, ó. Corte de tecido. É... Tamanho de tecido. Eu tenho duas calculadoras. A uma também. Pra você saber. Quanto você tem que comprar de tecido. Lá na loja. A pessoa te faz uma encomenda. Só que você não sabe. Qual a metragemã que você vai comprar. Então, eu tenho também. Essa calculadora. Isso mesmo. Que vai te dizer. Quantos metros você vai gastar de tecido. Pra fazer esse trabalho encomendado. Tá bom? E... Quem quiser pode já sabe. Acessa aqui, ó. Meu WhatsApp. Aqui embaixo. E é só falar comigo pelo WhatsApp. Gente, sou eu mesma que falo com vocês. Tá bom? Eu que tenho assessoria não. Sou eu que faço tudo. Tá? Eu já tive. Mas agora eu tô sozinha de novo. É... Sou eu que falo com vocês pelo WhatsApp. Sou eu que respondo. Sou eu que mando os preços. A minha caligrafia que vai. E aí, ó. Os envelopes que eu mando pra vocês. Os moldes. É tudo eu. Tudo euzinha. Tá bom? Então, já fica sabendo. Vamos ao que interessa agora? Vamos? Vocês querem saber? Estão todos curiosos, né? Tá bom. Vou mostrar. Vou ir um pouquinho. Tchau. Tchau. Olha só. Tá por nada não, né? Mas ficou um arraso. Ficou? Ficou? Ficou um arraso? Olha. Ficou um espetáculo, né? Meu tapete com meu bule e minha xícara. Ah. Meu bule e minha xícara. Minha xícara e meu bule. E pinta. Alegria, alegria, alegria. Gostado, né? Olha o verso. Dessa vez eu não errei não, tá, gente? Não tem linha nenhuma aqui atrás não, tá? Então, você tem que fazer, ó. Isso aqui antes de colocar o fogo. Ó. Viés. Quem não sabe, colocar viés aqui no final da página. Tem o linkzinho bonitinho pra você aprender a colocar viés. Sem problema nenhum, sem estresse. Outro em cima do meu card. Tá bom? Então, não deixe de se inscrever aqui do ladinho, tá? Não deixe de compartilhar, não deixe de dar like. É, é. Ui. Tô ficando de motivar as notificações. Isso aí, gente. Vem pro ateliê Cláudio Velasco. É muita alegria. Você aprende brincando. Agora eu fui, mas eu volto.